É, a TV é melhor mesmo Boa sorte, meu irmão Aí sim, pai Já voltou por um 1,74m, 94kg, 29 anos Cara, já mostrou, é potência Meu brother, agora sim, a casa é boa Só espera lá dentro Tuna vaga, toda energia curta Se divirta e quer na caldeira, meu rei Liberado, caldeira Só na casa de eu, chora ali no outro Difícil explicar o que tô sentindo agora Um buraco na minha vida, um borrado nessa história Escrevemos eu e ela, nada mais, nem ninguém Brigas e carinho, sinto falta de alguém Muita gente se matando por piranhas de esquina E meu único desejo é ter de volta a rainha A dona de meu reino, a guerreira que criou Esse nobre aventureiro, protegido pelo amor Sem você eu não sou nada, você sabe muito bem Conhece meus defeitos, qualidades também Daria tudo pra te ver Caminhando nessa casa, até mesmo nosso beta E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí